Olá, agora nós iremos conhecer a Atividade Fórum. A Atividade Fórum é um espaço onde os alunos possam fazer suas contribuições dentro de um tema, uma discussão sobre algum tema, sobre algum artigo, ou até mesmo fazer apresentação. Oi, meu nome é Isabel. E essas discussões podem ser postas, a comunicação que há dentro desse fórum é de maneira assíncrona. Cada um faz uma contribuição a qualquer tempo e ele vai seguindo a ordem, conforme o aluno vai adicionando, vai sendo acrescentado a postagem de cada um, certo? Ele pode ser estabelecido por um tempo limitado, com uma data de início e fim, e deverá ser utilizada por um tempo razoável, pois os alunos precisam ler a contribuição de um colega para poder continuar as suas contribuições ou estudar sobre o tema, sobre o que o professor vai pedir. Ah, eu quero que o aluno acrescente a sua opinião sobre esse tema com no mínimo cinco linhas ou com no mínimo duzentas palavras, e assim o aluno poderá fazer a sua contribuição. Bom, temos cinco tipos de fórum. Eu irei apresentar para vocês um de cada vez. Fórum geral. Aqui eu tenho um exemplo de um fórum geral. Ele é um fórum aberto. Como assim aberto? Ele permite que os alunos possam visualizar a postagem dos colegas, fazer a leitura. Podem visualizar o tema e quando clicar nele, você visualiza o conteúdo daquela mensagem. Cada aluno pode adicionar um ou mais, ou simplesmente ele não obrigatoriamente precisa acrescentar um tópico. Ele pode fazer a contribuição em cima de outro comentário. Esse aqui é o desafio do professor. Já foi respondido por três alunos, certo? Ou ele pode simplesmente acrescentar um novo tópico. Vejam que dentro de cada tópico tem aqui os comentários que já foi feito em cima desse tema. O próximo fórum é cada um inicia apenas um tópico. Nesse tipo de fórum, ele já limita a participação dos alunos. Esse aqui, por exemplo, o professor já fez a contribuição. Por isso, dessa maneira, ele não pode fazer uma nova contribuição. Deixa eu ver aqui com essa aluna. Essa aluna aqui ainda não acrescentou, por isso que está habilitada aqui. Ela ainda tem a chance de iniciar, acrescentar um novo tópico. A partir do momento que o aluno adiciona um tópico, ele não pode mais fazer uma nova contribuição, já que ele já utilizou a sua postagem. Já desapareceu o botão de iniciar um novo tópico. Ou seja, que dá para limitar, ele limita a quantidade de interações quando acrescentar um novo tópico. Mas isso não limita a quantidade de respostas que eu posso contribuir dentro da resposta de um outro colega. Por exemplo, eu posso colocar quantas vezes eu vou achar necessário. Opa, deixa eu ver. Acrescentando aqui dentro do meu colega, que não teve aqui minha contribuição. Posso responder dentro dele. Dependendo do tema, tem colegas que colocam temas mais relevantes, que dá para fazer várias contribuições. Temos também o fórum do tipo perguntas e respostas. Esse fórum é como se houvesse uma única pergunta, por exemplo, uma única pergunta, ou várias perguntas e eu tenho a obrigação como aluno de responder pelo menos uma. E aí, quando... Deixa eu voltar aqui. Vou visualizar o perfil de aluno. Como aluno, eu só posso responder o que o professor me enviou, o que o professor colocou. A única pessoa que vai fazer as perguntas é o professor e eu como aluno só poderei acrescentar a resposta. Veja que esse aqui é o perfil de aluno. Permite ao professor elaborar questionamento. O professor, nesse perfil aqui de professor, aparece o botão acrescentar uma nova pergunta, ou seja, uma nova questão. E a partir do momento que o professor acrescenta uma nova questão, aí vai... O aluno poderá responder dentro daquela temática. Ou seja, como aluno, eu vou e faço a minha contribuição. Outro ponto interessante sobre esse tipo de fórum é que, nessa opção, os alunos não poderão visualizar a resposta dos outros colegas antes que faça a sua contribuição. Vou acertar aqui a linha. Isso evita a famosa cola, né? Eu vou ver o que o meu colega postou e vou fazer uma... Vou parar a fazer a fala dele e fazer a mesma contribuição. O objetivo aqui é que realmente o aluno tenha uma contribuição sobre o seu ponto de vista, diferente do ponto de vista do colega, que por mais que sejam semelhantes, nunca é o mesmo. Certo? Esse aqui é o fórum de perguntas e respostas. Temos também o que é exibido em formato de blog. Quando ele é exibido em formato de blog, os alunos podem adicionar, acrescentar vários tópicos, porém, vejam que não vai aparecer tipo uma tabela, vai aparecer o texto direto, tudo o que foi postado. E se precisar ler o que já foi respondido dentro, tem que clicar dentro da mensagem de outros colegas, ou seja, o importante aqui é contribuir ao que foi acrescentado inicialmente pelos colegas. Aqui o aluno pode acrescentar quantas ele quiser e fica a critério do aluno, se ele vai querer contribuir com um ou mais colegas. E aqui vai dar para ter uma visão geral. Eita, eu coloquei como professor. O que ele colocou? Deixa eu escolher aqui. Deixa eu contribuir nesse fórum formato de blog como aluno. Formato de blog como aluno. Aqui, acrescentar um novo tópico. Aqui eu serei aluno. Aqui eu consigo visualizar a contribuição dos meus colegas. A diferença é que o meu texto ficará explícito para todos acompanharem e de ordem cronológica, do último para o menor, do mais atual para o mais antigo. Se eu quiser ler o que está dentro, eu terei que clicar aqui dentro de cada um. Olha só as mensagens que estão dentro dele. Aqui ninguém respondeu ainda dele. E assim vai. E agora temos, por último, o fórum do tipo discussão simples. Ela é semelhante ao formato de blog. Porém, o alinhamento mostra tudo. Tudo que foi postado. Inclusive as respostas das perguntas anteriores. Como se fosse o comentário da contribuição. Veja que aqui, o Altrano fez, olha o alinhamento dele. O Altrano fez a contribuição e o Beltrano já respondeu em cima do Altrano. Significa que ele está remetendo ao comentário do colega de cima. E assim vai seguindo o alinhamento. Um dentro do outro. E tudo, tudo que for postado, ficará numa página única. Esse fórum, ele deve ser... O objetivo dele é mais para discussões mais breves. Porque se houver uma longa discussão, ficará um texto infinito, muito grande, muito extenso. Então, para temas mais objetivos. Bom, é isso, pessoal. Com relação aos nossos fóruns. Depois eu irei... É bem simples. Você, depois que entende a temática, qual o objetivo que você vai utilizar, dentro da sua sala, você escolhe eles. Vamos para o próximo vídeo. A gente vai acrescentar para ver como faz essa contribuição. Até breve. Tchau. Tchau.